Neste domingo, a cidade de São Paulo testemunhou o prefeito Ricardo Nunes intensificar sua conexão com o importante segmento de eleitores, os evangélicos. Dedicando seu dia a cinco eventos voltados para essa comunidade, Nunes segue reforçando seus laços com pastores e líderes religiosos. E tudo isso com o apoio do governador Tarciso de Freitas e do ex-secretário especial Fábio Weingarten. Mas, além das alianças religiosas, o prefeito também usou a oportunidade para atacar dois adversários, Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Para Nunes, a disputa pela prefeitura de São Paulo não é comum. Ele descreveu Marçal como um candidato agressivo e um risco à humanidade. Quanto a Boulos, o prefeito fez duras críticas, destacando suas posições em temas como aborto e legalização das drogas. Neste último período da campanha, Nunes tem investido fortemente em pautas conservadoras, buscando atrair o eleitorado evangélico e os apoiadores de Jair Bolsonaro. Em seus discursos, ele tem defendido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e criticado a obrigatoriedade da vacina durante a pandemia. E a estratégia parece clara. Fortalecer sua imagem junto a importantes líderes religiosos de São Paulo, como o Bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, e se aproximar ainda mais do eleitorado conservador, consolidando apoio para a sua reeleição. Ao longo deste domingo, Nunes passou por várias regiões da capital, levando sua mensagem de fé e compromisso. Esteve na Zona Norte, no bairro da Casa Verde, ao lado do candidato a vereador Rodney Vicente. Passou pelo centro, em uma reunião com líderes da Igreja Adventista. E encerrou o dia na Zona Leste, na Assembleia de Deus do Belenzinho, mostrando que sua campanha está fortemente embasada nos valores que compartilha com a comunidade cristã. E assim, Nunes segue sua jornada, em busca de fortalecer não só sua candidatura, mas também os laços com uma parcela significativa da população paulistana. Será essa a chave para sua vitória? Muito obrigado por assistir, curtir e comentar. Legenda Adriana Zanotto